Música Localizada no município de Maracanãú, a TV Maracanã foi criada para dar visibilidade à cidade e estreitar a comunicação dos munícipes com os mais relevantes temas e acontecimentos. A ideia nasceu após uma visita do diretor da TV Santos Queiroz a uma emissora online na cidade de Limoeiro do Norte. A TV Jaguar, através do site www.tvmaracanã.com, a TV dispõe de uma grade de 12 programas, transmissões ao vivo, além do Facebook, com publicações diárias e que já alcançou a marca de mais de 8 mil curtidas. Na estrutura, equipamentos de alta qualidade e rigorosos padrões áudios visuais, além de uma programação dividida por núcleos. No segmento jornalismo, o programa Maracanã Repórter conquistou o público pelas entrevistas exclusivas, reportagens sobre prestação de serviços, denúncias de problemas enfrentados nas comunidades e região metropolitana. Com uma linguagem leve e dinâmica, o programa mostra as notícias mais importantes de Maracanãú e os principais destaques dos bairros. Outro programa sucesso de audiência da emissora é o Colóquio, um programa que tem como diferencial uma linguagem elegante e coloquial, abordando questões sociais, políticas, históricas, econômicas e culturais, através de entrevistas com personalidades que atuam nos mais diferentes segmentos. Além dos programas Maracanã Repórter e Colóquio, a grade conta ainda com o programa humorístico Momento de Risada, o musical Sidonia do Rap, o religioso Palavra de Fé, o esportivo A Cara do Esporte, além de Uma Escola na TV, Empreendedor.com, Dicas de Saúde e o mais recente, o programa político apresentado por Santos Queiroz, Conexão Democrática. Com o eslogan consagrado, a TV que tem a nossa cara promove e oportuniza o protagonismo de jovens com talento profissional. A emissora chegou a contratar estagiários dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, design gráfico e fotografia. Eu também estou conectado todos os dias na TV Maracanã. A TV viajou por mais de 10 municípios cearenses, realizando transmissões ao vivo e a produção de reportagens para os telespectadores. No segmento esportivo, a TV Maracanã foi pioneira nas transmissões ao vivo de jogos, torneios e diversas competições do município. O sucesso das transmissões resultou na realização da primeira Copa de Futsal Evangélica de Maracanã. A TV Maracanã também conquistou a audiência do público cristão. A emissora transmite ao vivo a missa da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Gereçat I, todo dia 13 de cada mês. Com apenas dois anos de fundação, a TV Maracanã encerra o primeiro semestre de 2015 com grandes conquistas já consolidadas. Entre elas, o apoio comercial de empresas e organizações que acreditam no projeto, além de dois estúdios de gravação destinados à produção de vídeos e comerciais. A TV Maracanã completa dois anos de fundação. Uma emissora genuinamente maracanauense e que tem a minha, a sua, a nossa cara. Um grande marco na comunicação de Maracanã U. Um sucesso que só foi possível devido ao carinho, respeito e audiência de todos os maracanauenses. Legenda Adriana Zanotto